A educação dos profissionais docentes, definida como meta no plano municipal de educação, constituiu o prêmio IDEB Caxias Maranhão, como forma de reconhecimento do esforço da comunidade escolar, no que se refere à elevação da qualidade do ensino público, expressa nos resultados obtidos por meio das avaliações do Saeb em 2019. Neste sentido, o objetivo do prêmio IDEB Caxias Maranhão é homenagear as escolas que apresentaram crescimento nos resultados dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental mediante a proficiência dos alunos em língua portuguesa e matemática, visando reconhecer esforços coletivos e incentivar a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. A premiação contempla ainda as escolas do ensino médio com melhores resultados, tendo em vista que os resultados alcançados significam crescimento educacional no município de Caxias. A todas as escolas aqui representadas, especialmente as de ensino médio, recebam as boas-vindas em nome da Secretária Municipal de Educação, professora Ana Séria. Aplausos Aplausos